Outra coisa, olhou ou sai? Olhei, velho. Não achei nenhum que eu gostei, cara. Eu gosto de coisa mais simples. Era muita informação na tela. Era um bem simplesinho só, cara. É só entrar no sistema de suédo, ASAP. Espero que alguém que te percebe, vai só fazer seu próprio negócio. Você acha que você quer o K-9000 lá para isso? Eu tive um bom médico fazer algumas mudanças, junto com o remédio. O pilotamento de piloto e A.I. Wiping foram desigualdados. Então, sim, eu digo, vamos pôr eles um pão. Wordplay, my exoskeleton resembles a K-9. K-9s enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Você foi a lata do K-9s. Adios, amigos. Adios, amigos. Viste? Que raro, hein? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos, ya! Bem disfarçado ele tava. Vámonos, eu estou no sistema de suédo. Tudo bem, vamos começar. Vámonos, você é um desigualdade de Desperado-filiado resíduo, de acordo com a legenda de Intel. Mas, ainda, cuidado. Eu vou escutar, você vai dar backup. Sim, sim, sim. Ah, tu é o gorilão da bola azul? Aí é foda, velho, já. Vou morrer para esse cara, velho. É sacanagem comigo. Primeiro cara do esgoto já tomou em um pau. Ah, não dá para... Não dá para lançar vídeo, você grava seis horas de live e sai três, quatro, cinco vídeos, dependendo. Às vezes sai três, dois. E você não pode botar os dois numa tacada só, não tem condições. Se você fizer isso, tu tá lascado. O que é isso? Ah, morro com uma só, hein. Até que enfim. Sabia que alguma coisa tinha que ter. Oh, é isso. Tudo bem? Obrigado Andrei Por ter me avisado Tava as datas tudo errada É cara, sozinho tudo é foda Você tem que fazer live, tem que fazer uma quantidade de x horas Por isso que às vezes eu faço 3, 4 horas Só pra fazer mesmo, porque eu tenho um monte de coisa pra arrumar Isso que as minhas edições não é complicada Algumas são fáceis, é simples de fazer É questão nem de demanda É questão de ter que separar os bagulhos Entendeu, demora Tem que assistir tudo e cortar e tal Por isso que eu não faço Demora mais quando tu tem que fazer as edições engraçadas As partes Que tu bota aqueles videozinhos pra complementar Pra deixar divertido Isso aí demora pra caralho Aí demora 2 dias, 3 pra fazer um vídeo Até mais Mesmo eu com tudo, os áudios salvo As coisas salvo Demora É que não adianta Eu não sou editor, velho Eu me viro com o que dá Aí tem que fazer thumb Pensar numa thumb Depois que tu termina a primeira thumb As outras fica fácil O problema é tu bolar a primeira Tem thumb que eu demoro 5 horas pra fazer Principalmente aquelas que eu coloco o meu rosto Aquelas que eu coloco o meu rosto Então demora pra um carvalho Contra 3, aí é foda Get out of here Ninja Cowabunga Go Ninja, go Ninja, go Ninja, go Mexican, spirits, come agora Não adianta Quulu Isso aí Explico Formoso Mais Episode Trinta Tranquil T� T T T T Tudo Clo Sit ージ T T stripes Tchau! Tchau! Vai tomar no teu c**o! Sai de mim, pirralho! Tchau! 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 Sai de mim, pirralho! Tchau! 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 É! Ela veio aqui porque o que acontece? Eu pago as minhas contas pelo telefone. Então, como eu recebi a última parcela do governo... Ela faz o que? Eu dou o dinheiro pra ela, que eu saco, né? E aí ela deposita na minha conta. E aí da minha conta ali eu pago luz, água, internet, essas coisas. Aí o meu NPS também pago. Tem que pagar, né? E agora acabou, gurizada. Acabou. Acabou o auxílio do governo. Aí agora é eu e Deus. Eu e Deus agora. Não, a mamada não, né? Eu não podia trabalhar, né? E ainda eu tô... Um bagulho médico lá. O que você disse? Oh. Eu sou Guiana, de Guiana. Você fala inglês? Ah, sim. Eu sou de América. Calle-me Raiden. Eu chamo George, como... George Town. George. E... E como o presidente americano. Sim. Então, o que você está fazendo aqui? Eu? O que você está fazendo aqui? Você perdeu a mapa ninja hideout, ninja? Não. Eu estou procurando os caras ruins. O trabalho de pesquisa. Você sabe sobre isso? Eu sei, eu vou voltar. Ei, você não quer pesquisa, né? Não? Não, eu acho que você está bem. Se você é um cíborg, você sabe quem eles são? Um, meio assim. O que aconteceu com você? Ou, eles moram na rua, eles podem escapar para a boba, né? E aí, essa coitinha, vestida como a Mafia, dizem, Ei, cara, você quer um trabalho? O que vai acontecer? Mas essa mãe não me colocou em um barco. Eles pegam os caras, e a próxima vez que sabemos, não, nós estamos aqui, no labo de jombie. Todos os caras? Como você? Sim, muitos caras. Mas então eu estava aqui, o que eles queriam fazer? Nós saibamos. E pegamos os caras. E pegamos os caras. Então você saibou? Sim. Isso. Não é um maluco, robô, ninja, mesmo que você. Eu estava mais forte, e a maior cidadão. Eu estava comendo os caras. Eu estava comendo os caras. Eu estava comendo os caras. você mesmo? Sim, sim. Eu fiz muitas coisas ruins, mas eu não matou nenhum homem. Não, nunca. eu estava comendo os caras. Eu estava comendo os caras. Então a criança entrou no sewers através de um canal de descanso? Sim, parece um desesperado exemplo. Se um sentry cyborg fosse... Você deveria ser capaz de revisar o seu vídeo, se você conseguirá. Isso vai nos dar o evidência que precisamos. Então, o que... Obrigado joguinho. E aí, Cova? Como é que você tá, cara? Tudo bem contigo? Eu sumido? Tá tudo bem aí? Tá trabalhando pra caralho? Vai ficar rico? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu uso? Apenas conectar com ele. Você deve ser capaz de usar a comunicação de comunicação para controlar a Proxie UG. Ok, vamos dar uma chance. Apenas conectar com a Proxie UG. Certo, certo, certo. Eu acho que você disse que a Proxie é especial. Apenas conectar com a Proxie UG. O detalhe está de sacanagem. É uma chance de usar o uso. Não, não. Será melhor. Vamos lá para cima. Não tenho medo. Estou mais longe. Você demorou. Estou mais longe. Não, não, não. Não amaldiço. Estou mais um cibernizamento. Estou mais ainda. Estou mais forte aí. É uma situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu só não sei pra onde eu vou nesse caralho. Ah, é por baixo aqui, ó. Depende, cara. As versões que tu faz lá, se tu tivesse postado, eu continuava a postar no YouTube, estaria legal, mano. Seria muito top, porque, cara, tu tem uma qualidade de som muito boa, saca? Eu, particularmente, eu, particularmente, gosto de ver você. Ué, caiu a minha live, não é coisa? Caiu. Foda-se, vambora. Talvez as coordenadas que você nos enviou... Não, não é. Eu memerg... Isso é bac... Você acha que eles tiveram... Eu não sei. Obrigado. Não, não foi. Foda-se... The bastard is blocking the way. Push that thing back. The bastard is blocking the way. 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 Tchau! 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 Eu me explodi! Eu sabia que eu tinha visto esse cara, mas o Steven Armstrong. Eles já estão falando... World Marshal. Um dos... Os grandes... Marshal. Esse é o... Onde não vai estar, mesmo com... Então, nós só ouvimos. Nós precisamos atingir ele por... Não, Ra... Cala Ra... Ma... Eu não vou ficar... Depois tem cura por aqui. Ó, sempre tem, ó. Viu? Não tem cura. Johnny Rock Off. Quem não curte o trabalho do Johnny, deixa o link do YouTube aí, Johnny. Quem gosta de uma boa música. Uma voz foda cantando. O cara canta pra caralho. Vou passar de fase aqui. Vocês vão entender o que eu tô falando. Tchau! 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 E aí O que é isso? O que é isso? Um sangue artificial, eles devem... O que você quer dizer? Essa é a razão, ele pode acelerar. Você pode pressionar. Então, o que é isso? Eu não consegui dizer. Não acredito. Você é o melhor. Certo. O que é isso? Certo. Stop right there. George. Raiden. Você ouve de chloreform? A polo anestética em mais pequenos doses. O protocolo dele é matar um pra salvar vários, né? Não se preocupe, né? Quiet, pendejo! Surrender! Eu não vou perguntar. Jorge, você está seguro? Eu estou pronto? Minha vida não é tão preciosa. O que se eu posso levar esse escondido para mim? Isso é tudo que eu precisava de ouvir. Stop! Agora! Eu vou matá-lo, eu sinto! Não matou-te agora, não mata mais. Não matou! Não matou-te agora. Não matou-te agora.